olá meu povo tudo bem com vocês acredito que sim por aqui tudo bem graças a deus e hoje iniciando aqui mais um vídeo para o canal aprendiz na cozinha eu sou a Cris e hoje vou estar trazendo para vocês essa sobremesa com poucos ingredientes uma sobremesa econômica fácil e muito saborosa se você procura uma receita que não gaste tanto então é essa sobremesa aqui que você vai fazer então me acompanhe aqui no canal fique comigo até o final se você já está gostando dessa receitinha deixa aí o seu like tá e se inscreva aí no Sininho para me ajudar a crescer o canal muito obrigada a todos por assistir e vamos a nossa receita de hoje então vamos aos ingredientes aqui eu vou utilizar um litro de leite uma xícara de açúcar dois pacotinhos de bolacha ou biscoito Maria não sei como que vocês falam aí aqui nós falamos bolacha aqui eu tenho três quartos de xícara de açúcar para caramelizar e seis ovos gente essa receita é muito simples são apenas esses ingredientes para iniciar a receita vamos começar a caramelizar aqui o açúcar tá eu já coloquei aqui no fogo já adiantei o processo eu caramelizo direto na assadeira eu acho que economiza coisa para lavar depois né às vezes a gente faz na panela depois coloca na assadeira já é uma panela mais para lavar então vou caramelizar direto na assadeira aqui eu só coloquei açúcar coloquei no fogo e deixo caramelizar prontinho pessoal caramelo pronto tá eu vou deixar ele assim mais claro tentar espalhar ele aqui pela assadeira tá e agora já vou desligar aqui o fogo porque senão pode queimar e amargar o caramelo agora é só deixar reservado até a gente bater lá todos os ingredientes no liquidificador então pessoal vou aqui colocar os seis ovos inteiros no liquidificador tá tudo vai bater aqui no liquidificador então as bolachas eu quebrei para facilitar tá quebrei assim dessa forma vamos colocar também o açúcar colocamos a bolacha né agora o leite e vamos levar a bater tá meu ajudante já apareceu por aqui né o vinicius já está aqui agora eu tampo o liquidificador e levo para bater prontinho pessoal todos os ingredientes bem batidos tá aí na casa de vocês quando vocês forem reproduzir a receita deixe esses ingredientes bater pelo menos de quatro a seis minutos tá bata bem para não ficar com cheiro de ovos quanto mais bater melhor tá bom aí despejei todo o conteúdo na assadeira caramelizada agora eu vou cobrir com papel alumínio e vou levar no banho-maria para assar tá meu meu forno então já está quente porque eu já estava com outra receitinha assando e já deixei a água esquentando também tá vendo coloca água numa assadeira e agora é só deixar aqui gente por uma hora uma hora e dez uma hora e quinze e estará pronta a sobremesa de volta aqui pessoal com vocês ó já vou observar aqui a gente já está bem assadinho pela cara que já está bem firme ó bem firme bem macio eu deixei aqui gente por uma hora e vinte tá eu fui fazer outras coisas quando eu vi já tinha dado uma hora e vinte está pronta aqui já vou desligar aqui o fogo e já vou tirar para esfriar tá temos que deixar esfriar e depois levar na gelada então pessoal eu deixei na geladeira de um dia para o outro tá agora eu vou desenformar aqui para mostrar para vocês como essa receita fica firme e fica muito boa tá eu vou tentar desenformar aqui e volto com você é prontinho pessoal olha só desenformou muito bem eu só liguei o fogo eu dei uma aquecidinha no fundo da assadeira tá vendo que não está tão quente que eu estou segurando a assadeira só mesmo para descolar é a calda tá olha que sobremesa mais linda gente muito bonita mesmo tá então agora você vir aqui mostrar para vocês como fica por dentro e aí Música Então chegou aquela melhor hora, que é a hora de degustar, né gente, essa beldade. Então, mas quem tá comendo aqui é o meu filho, que eu estou aqui falando e filmando pra vocês. Mas aqui eu tiro e coloco na boquinha dele. Então pessoal, se vocês reproduzirem essa receita aí, comente aí abaixo, diz aí o que vocês acharam, tá? Vou gostar muito de responder todos vocês. Então, a receita de hoje foi essa, finalizo o vídeo por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram até o final. Um beijo e até a próxima, se Deus permitir.